Pro Batido Agora, vem apresentando o lote 3 desta semana, é a Egoa de Pelagem Alazan, Domênica Lara. A Domênica Lara possui uma hemofologia incrível, com muita estatura, um comprimento muito agradável, uma musculatura impressionante. Ela é filha do garanhão Roquete Apolo, um filho direto de Apolo VM, o melhor avô da vaquejada, cobrindo a matriz, a Domênica SH, filha direta de Emma Dash 2 e mãe Pivot Point, que vai a EasyJet. A mãe da Domênica é a Dox Lara Jave, uma filha direta de Silver Doc, um dos maiores produtores de todos os tempos da vaquejada, cobrindo a matriz, o Lulara KRB, linhagem do Elzo Reiro, genética, super provada nas pistas de vaquejada. Em seu pedigree, encontramos Apolo VM, Emma Dash 2, EasyJet, Silver Doc e Elzo Reiro. E além disso, ela encontra os compreensivos positivos do super garanhão Beaver Eterno, uma raridade nos dias atuais, já que o Beaver não está mais produzindo. E ela estará disponível para todos os clientes do Agro Batida, via aplicativo e WhatsApp.